Então, quando você transfere as linhas do desenho de um ícone, você tem uma prancha assim. E no Lébicas você consegue ver os traços das linhas principais do desenho. Se você usar uma tonalidade muito escura, com muito poder de cobertura, o que vai acontecer é que você vai perder a visualização dessas linhas preliminares que já foram transferidas. Daí você vai ser obrigado a transferir novamente essas linhas que estão no desenho. Para evitar isso, você pode trabalhar com um pigmento que tenha um pouquinho de transparência. Apesar de ser um pigmento muito escuro, trabalhe com um pigmento que tenha um pouquinho de transparência para você não perder totalmente as linhas que já passou no método de transferência. Portanto, você pode adotar uma estratégia de pintura para não cobrir demais o seu suporte e conseguir ver através das suas camadas, sempre trabalhar camadas onde você preserve o trabalho anterior. Assim você se ajuda, sabendo as regiões de luz e sombra, sem poder de cobertura demais. Tudo tem que ter estratégia, até na iconografia.